Procuras um PC portátil que seja digno desse nome? Portátil? Ou seja, assim, tipo, leve, pequeno, compacto, fácil de levar para qualquer lado, que dê para tudo o que tu queres, com boa bateria, é crântatil e um design espetacular. Então vieste ao vídeo certo porque hoje vamos tirar da caixa aqui o Microsoft Surface Laptop Go 2. Sim, aqueles de vocês que estão mais atentos já viram um aqui no canal. E agora temos a nova geração que a Microsoft melhorou e, portanto, vamos ver quais é que são estas novidades. Isso vale a pena para ti. E, spoiler alert, é verdade, sim, o Tiago do futuro já estás aqui a ver que mudou ali as luzes e o ângulo de trabalho e já tem aqui o computador fora da caixa. Mas vi então para te dizer que isto vai dar jeito a muita gente e se existisse há 13 anos, quando eu entrei na faculdade, teria sido top. Em vez de andar com um calhamaço muito mais pesado do que isto, com menos bateria, mais barulhento, que aquece mais e que é mais lento, na verdade, que até é mais caro, ui, tinha sido maravilhoso. Mas pronto, na tecnologia já sabes como é que é. Por isso, vamos lá conhecer esta pequena, mas grande máquina a seguir a intro. Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia e a desfrutares mais do teu dia-a-de-a. E, por isso, convidava-te já a deixares um mega like para apoiar aqui o conteúdo. E se és novo aqui no canal, então subscreve que isso ajuda imenso e ativa também o sininho para receberes notificação sempre que sair um vídeo novo, que isso é mesmo importante. E agora, maltinha, digam-me vocês aí nos comentários que características é que vocês mais valorizam num portátil. Se é ser leve, se é ter boa bateria, se é ter um ecrã de touch. É o quê? Cantem-me lá! Bem, e vejam só esta maravilha super bonita, super clean. Uau! Olha, olha, para levantar, a experiência de unboxing disto é qualquer coisa de extraordinária. Estamos mesmo a agarrar num produto premium. Vamos irem ver aqui o plasticozinho. Este papel, que parece-me a mim que é papel e não plástico, porque a Microsoft está com este compromisso brutal com o ambiente. Eles até têm um rato com 20% de plástico reciclado de material que está no oceano. Por isso é mesmo espetacular esses pormenores. E então aqui estás a ver tudo papel. Até agora eu não encontrei plástico a lado nenhum. Ai, eu nem consigo abrir isto! E o novo logótipo da Microsoft? Digam lá nos comentários. Eu adoro, sou fã. Mesmo aqui estas cores e tudo, está super clean. Espetacular o que a Microsoft evoluiu nestes anos, não é? Agora, antes do abrir e do ligar, temos aqui uma portazinha de carregamento. Deste lado temos uma ligação audio jack 3.5mm, portanto para ligar os teus os escutadores a um sistema de som. Temos USB-C, que também permite ligar fones, pens, um ecrã externo. Um sistema de som que usa USB-C. E será que está para carregar a bateria? Já vamos ver. E aqui um USB dito normal, que nós já estamos mais habituados. Mas agora, vamos abrir. Ele é mesmo leve, que é espetacular, tendo em conta que tem um ecrã de 12.4 polegadas. Olha lá para isto! Espetacular. Vamos tirar aqui o paninho. Cá estás a ver, C de cedilha, porque é a versão portuguesa. Vamos ligar aqui o botão do Power, que tem uma textura diferente. Ah, será que ele só vai ligar quando estiver ligado ao carregador? É possível, vamos cá fazer a experiência. Portanto, aqui na caixa, vamos ver que cabos é que aqui vem. Carregadorzinho, já estás a ver. Para a caixa ser deste tamanho é porque o carregador não é muito grande. E cá está a portinha de carregamento, que tem a grande vantagem de, se alguém tropeçar, isto aqui, como é com o iman, vai sair sozinho. Tipo, sai e pronto. Não há acidente nenhum, o computador não vai ao chão. Isso é top. E como estás aqui a ver, carregador de 39 watts. Porquê? Porque não é preciso ter aqui um carregador muito grande. Já sabes que para ter mais potência teria que ser um carregador maior. E o que a Microsoft quis foi apostar na portabilidade. Por isso, um carregadorzinho muito pequenininho, como estás aqui a ver, o cabo também é destes fininhos. Encaixa em qualquer sítio. É uma grande chatice quando os carregadores são naqueles grossos, pois é uma complicação para ligar em qualquer sítio. Isto aí a cair. Portanto, vê-se mesmo que foi pensado. É o pormenor para todas essas ocasiões de portabilidade. Por isso, vamos ligar aqui na portinha de lado, para tu veres. Portanto, encaixamos assim. Acendeu a luz, quer dizer que já está aqui a carregar. E agora sim, vamos clicar para ligar e liga logo. É para a configuração inicial, convém ter bateria, porque se ele fica à meia da configuração, é uma chatice. O que é que eu te posso desde já dizer? O teclado é confortável, gosto. O ratinho também é super suave este material. É tipo, hum, ai, borracha. Ah, isto tens mesmo que experimentar numa loja? Espetacular. Silencioso. Eu nem sei se tem alguma ventrinha, na verdade. Brutal. Cá estão os atalhozinhos de volume, play, a esteira luminosidade, ali o botão de pesquisa. Ele tem uma câmera de alta definição que foi melhorada. Ora bem, idiomas, inglês, vamos a português de Portugal. Ah, este ratinho está mesmo, mesmo espetacular. Super suave, eu não sei o que é que fizeram aqui de magia. É assim, senhor, é português. Ignorar. Gosto muito. Bem, ele é mesmo, mesmo bonito. É mesmo uma máquina para levar para qualquer sítio. Abre, estás a trabalhar, vais ter assim várias horas de bateria. Obviamente que vai depender da utilização que tu lhe deres. Quanto mais pesados forem os programas, menos bateria que ele vai conseguir. Vamos lá ver, se eu consigo acertar aqui o capacitor do Wi-Fi, que uma pessoa tenta aumentar assim os níveis de segurança e depois, olha, baralha-se. Seguinte, vais já pôr-as aqui as utilizações. Bem, o ecrã tem altíssima qualidade. Ah, isto aqui é touch, não é? Ah, é mesmo. Olha que lice. Uh, já está em português. Inicialmente estava just a moment. E olha lá, aqui para avançar. Clicamos assim no aceitar. Mais nada. Atribui um nome. TR underscore surface. Yeah. Já agora em relação ao Wi-Fi, dizia que tem Wi-Fi 6. Portanto, super rápido. Desde que a tua net tenha isso. Portanto, vais ter aqui ligações espetaculares. Não precisa de ligação por cabo. Mesmo Bluetooth também é 5. Vais ligar, por exemplo, uns óleos clares sem fios, ou um rato, ou um teclado, ou um comando de X-Box para estar aqui a jogar jogos da tua X-Box. Oh, yes. Exatamente. Podes jogar neste computador. Tens a X-Box a correr, tens aqui a aplicação. Estás a jogar. É incrível. Muito mais pequeno, em qualquer divisão. No fundo dele é o ecrã, não é? Excelente. E cá está. Leitor de impressões digitais aqui no botão do Power. É incrível. Dá imenso jeito. Olha ali. Olha ali a acender a luzinha. Excelente. Bem, é super suave também. Este computador, realmente a Microsoft, está mesmo empenhada em dar aos seus produtos um aspecto premium. E a própria experiência também super premium. O design está super cuidado. Está mesmo bonito. Repara aqui estas cores aqui à volta. Excelente. Se já tiveres outro computador, ele pode permitir restaurar a partir desse, ou então configurares como um novo. Já agora, vamos restaurar a partir do anterior. Por que não? Já sabes, tens aqui o OneDrive para manter os teus fecheiros. Tens também a questão do Office. Eu já tenho uma licença. Portanto, tens aqui o Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive. Não só para os teus fecheiros, como para os teus documentos. E assim, tens tudo na cloud. Sincroniza tudo aqui perfeitamente com este Surface. E é espetacular. Olá. Ah, estava-te a falar da câmera, que está melhorada. Também os microfones. Têm aqui três, um, pelo menos dois. Eu conto pelo menos dois. Mais um sensor aqui. Espetáculo. E aqui está a saída do calor. Não sei dizer se tem vento ou não. Deixa eu lá ver. Olha, se tem vento ou não consigo ouvir. É aquilo que eu te posso dizer. Portanto, o ecrã é de 12.4 polegadas. E um pormenor que eu gosto muito é o facto de ser 16 por 10. Ou seja, aqui em baixo é mais alto. O que é muito bom para trabalhar. Imagina, quando estás a trabalhar no Word, tem assim as barras de lado, não é? Que não estás a usar. Ou quando estás a navegar na net. O que acontece é que a informação está assim, mais ao centro. E acabas por perder aqui espaço em baixo. O que é que acontece? Ao de ser um ecrã mais comprido para baixo, mais quadrado, no fundo, apesar de continuar a ser um retângulo. Mesmo que fosse um quadrado, um quadrado é um retângulo perfeito. Portanto, seria sempre um retângulo. Estas piadas nerds, mas isto é verdade. E olha que bonito. Até vou pôr esta imagem ali atrás. Oh! Agora sim, estamos todos numa ambiance. Set the lights to blue. Oh! Agora sim! Espetáculo, não é? Opa, lindo. Já estou entusiasmado. Bateria, como é que isto está? 5%. Quanto tempo é que ele demora a carregar? Isto é que nós queremos saber. 1h45. Vê lá. Um computador portátil demorar apenas 1h45. Há smartphones que levam mais tempo e um computador tem muito mais potência. Portanto, espetacular. Aqui é onde ajustamos o brilho, mas para que o F1 está ligado, agora que desligamos, é que podemos ajustar. Certo? Esta luzinha que tu vês aqui em baixo. Ramoide, faz aí um zoom para nós vermos. Portanto, aqui a luzinha está acesa. Portanto, isto não vai responder. Certo? Porquê? Porque ele vai responder ao F1, ao F2, lá lá lá. É como se clicasse mesmo no F2 ou no F1. Mas quando tu tiras esta luzinha, quer dizer que ele vai usar os botões que aqui estão. Portanto, se eu clicar aqui, ele vai à pesquisa diretamente. Portanto, tu facilmente, com um botão apenas, ativas ou desativas. Fácil. Vai-se. Esta parte agora é para os nerds que vão querer saber. Tiago, fale-nos da resolução. Ok. Ctrl-SIFT-Scape. Vamos aqui aos detalhes. Resolução e tudo o resto, não é? Processador. Olha. Intel i5-1135G7. O que é que eu te posso dizer? Que é um processador dos mais recentes. 11ª geração. O i5 é, no fundo, um média gama. Porque tens os i3 que são, assim, mais comedidos e mais económicos. Acabam também por poupar alguma bateria. O i5 já é um processador mais rápido, mas consegue também ser equilibrado. Depois haveria o i7, que é uma utilização mais profissional. Depois o i9 é loucura para partir tudo. Aqui a Microsoft escolheu um processador equilibrado, exatamente para dar para trabalhar. E que desse também para uma boa autonomia de bateria. Temos, neste caso, 8 GB de RAM. Placa gráfica integrada de Intel. O que significa que vais ter bons gráficos. Vai dar para ver aqui um vídeo em 4K de certeza. Já aqui vou pôr o RAM-OID. Simplesmente, não vai ser o mais rápido de todos. Porque lá está, isso também iria gastar mais bateria. O computador seria mais caro, não é isso que se pretende. Pretende-se uma máquina que tenha boa autonomia, que seja leve, prática e levar para qualquer lado. E que dê para as tarefas do dia-a-dia. Surface Laptop Go Português. Cá está o RAM-OID. Abasteça na BPE cada 20 litros de... Que grande som! Microsoft Surface Laptop Go. Um computador portátil com um preço muito competitivo. Muito alto. E agora tu dizes. Tiago, vamos perder a cabeça aqui do 4K? E agora? Será que consegue? Claro que consegue. Portanto, para aqueles de vocês que... Estava mesmo alto, já viste? Tive de baixar. Para aqueles de vocês... Ih, já não me lembrava nada deste estúdio. Que fixe. Mas então, estava-te a dizer. Se gostas de ver vídeos de Netflix, este computador vai dar para ver com essa qualidade. Ou seja, vamos lá ver. O ecrã em si não é 4K. Vamos ver aqui. Portão direito. Definições de visualização. Vamos lá ver qual é a resolução. E como estás aqui a ver, 1536 por 1024. Ou seja, é de alta definição ali a tender para o Full HD, que seria 1920 por 1080. Portanto, está quase lá. Agora, qual é que foi a estratégia da Microsoft? Foi, ok, não vamos pôr aqui um grande número na resolução. Porque o que queremos é que a imagem seja nítida. E que é? Estamos aqui a ver perfeitamente. Porque quanto mais pixels tu pões, mais o processador tem que se esforçar. E isso vai puxar mais bateria. O computador também fica mais lento, porque vai estar a processar a imagem, em vez de estar a processar outras coisas que tu queres. Então foi aqui um equilíbrio que a Microsoft preferiu a postar numa resolução mais equilibrada. Ou seja, estás na faculdade, é uma excelente máquina para ti. Atenção, depende do curso, não é? Medicina, Direito, Economia. Engenharia, depende. Há cursos que precisam daqueles programas super pesados. E este aqui, sim, vai conseguir. Mas o grande foco dele é ser portátil, é ser leve, é ser simples. Se calhar pelos programas, procura os computadores que tenham um ecrã maior. Lá está, já vão ser mais pesados, já precisam de outro sistema de arrefecimento. Já estou a ouvir aqui a ventoinha, mas muito suave. Os outros computadores e mais rápidos acabam de fazer mais barulho. Portanto, depende mesmo daquilo que tu pretendes. Agora, o que eu te posso dizer é que para o dia-a-dia, para navegar na net, para ver filmes, para Word, Excel, PowerPoint, OneNote, está impecável. É mesmo um PC de, ok, estou a usar, fecho e tal, tiro o carregador, vou à minha vida, chego, ligo o cabo, super light, se pôs, abre aqui, ele é super light. Oh, já está, ponho o dedo, desbloqueou, já estou a trabalhar outra vez. É para isso que ele serve. É go mesmo. E como viste, não desiludo na qualidade de imagem, não desiludo na qualidade de som. Para produtividade, é top. Olha, aqueles que são nerds como eu, gostam de ver assim a folha das especificações. Cá está a dizer, sensor de luz ambiente. Eu sabia que era um sensorzinho. Já agora, queres ver a câmera, não é? Vamos então abrir aqui a câmarazinha. Repare, o computador é rápido, é bastante responsivo aqui a abrir tudo o que quiseres. Hello! Olha, vai servir perfeitamente para as nossas chamadas no Teams. Tem modo HDR. Oh, espetáculo para tentar melhorar ainda mais a imagem. Excelente. Existe uma versão também com 4 GB de RAM, que vai ser um bocadinho mais barata. Lá está, depende daquilo que queres fazer. Se é para uma utilização mesmo básica, então se calhar é suficiente. Mas estes 8 GB de RAM, de sempre dão uma versatilidade maior. O armazenamento também é opcional. Repare aqui, 128 ou 256. Neste caso, é a versão do 256, que é aquela que eu também acho que é mais confortável. Apesar de, repara, temos aqui 190 livres, portanto estão ocupados para aí 40, não é? Com o sistema operativo, portanto o outro 128, ficas para aí com 70 ou 80 GB de livres. Se calhar é suficiente para quem usa tudo na cloud e etc. Mas se quiseres começar aqui a guardar fecheiros e outras cores mais pesadas, fotos, vídeos, etc. Aí já pode começar a compensar a versão do 256. Tem também aqui várias cores. Podes escolher aquele que custares mais. E depois tens a Microsoft Store, onde podes instalar imensas aplicações. Tipo Messenger, WhatsApp, são duas que eu tenho ali sempre abertas. E todas as outras que costumas instalar no Windows, portanto. Muita versatilidade num corpo pequenino, leve, bonitinho, goste. Agora, gostava que tu me dissesses nos comentários que tipo de utilização é que das ao teu computador portátil? Se para ti este aqui seria suficiente? E que características é que tu mais valorizas numa máquina para levar para qualquer lado? Diz-me até nos comentários e eu vejo-te no próximo vídeo, tipo este que aparece aqui em baixo. Sobre as melhores aplicações para o Windows e também as novidades do Windows 11. E até já!